Persistência, garra, otimismo, fé, competência e sabedoria. Essas são as palavras-chave para o sucesso e a mais importante delas. Paz. Pra você, um 2003 cheio de boas surpresas. Um feliz ano novo a todos os meus amigos, a minha família e a todos vocês, que assim como eu, acreditam em um mundo melhor. Paz. Muita paz. Paz.